Os BCAAs, ou aminoácidos de cadeira ramificada, têm sido um tema recorrente no meio fitness, no meio da suplementação, no meio da musculação. Muitos entusiastas de academia, de musculação, mesmo atletas, utilizam eles recorrentemente em busca de melhorias de desempenho, recuperação e construção muscular. Mas o que exatamente são os BCAAs? E será que eles realmente funcionam? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Não. Nesse vídeo, a gente vai abordar todos os aspectos dos BCAAs. Desde a sua definição, até a sua relevância clínica, o seu custo-benefício, tudo o que você precisa saber. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rodrigo Martinez, eu sou ortopedista e médico do esporte, e lembrando que esse vídeo tem um caráter informativo, jamais substituindo a opinião, avaliação e a conduta de um profissional. A suplementação de aminoácidos é algo que está sempre mudando e sempre se reinventando. Quando surgiu com mais força o tema suplementação, há 20, quase 30 anos atrás, um dos primeiros produtos mágicos que surgiram foi justamente os BCAAs. Quem não lembra daqueles potos coloridos, cheios de um líquido, com um gosto estranho, uma textura pior ainda, que parecia fluido automotivo? O BCAA era vendido com os três principais aminoácidos envolvidos no processo de hipertrofia. Com o tempo e com a expansão do mercado de suplementos, passaram a integrar, além dos BCAAs, os outros aminoácidos essenciais. Então o pessoal começou a suplementar os EAAs, todos os aminoácidos essenciais juntos em um suplemento só. E mais recentemente surgiu aí todos os aminoácidos juntos, tanto os essenciais quanto os não essenciais, no mesmo suplemento. Eu acho que o que vende mesmo é inovação, né? Então já eles voltam a estratificar e reduzir mais o que se vende para o pessoal seguir comprando e achando que vai resolver alguma coisa. Esse é o tal do mula. Mas tá, vamos voltar para o tema de hoje. Tem muita gente que tem dó do mula. Os BCAAs são um grupo de três aminoácidos essenciais. Leucina, isoleucina e valina. Esses aminoácidos essenciais não podem ser produzidos pelo corpo. Portanto, eles precisam ser obtidos através da alimentação. Daí o nome essencial. E os BCAAs são chamados de cadeia ramificada em razão da sua estrutura molecular única. Apesar de existir uma certa polêmica em relação ao seu uso, e a gente já chega lá, existem algumas indicações clássicas da suplementação de BCAAs. Qual que é a inveja, cobiça, olho gordo, mal-olhado? Muitos atletas, eles usam o BCAA antes ou durante o exercício para ajudar na redução da fadiga e melhorar o desempenho. Os BCAAs, eles são conhecidos também por reduzir a dor muscular pós-treino e ajudar assim na recuperação. A leucina, em particular, ela estimula a síntese de proteínas musculares, o que vai contribuir, claro, para o crescimento muscular. Ela atua num sistema chamado Emitor, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Os BCAAs, eles têm a ser seguros quando utilizados aí seguindo as recomendações. No entanto, algumas pessoas podem acabar tendo ou querendo evitar o seu uso. Pessoas com alergias alimentares ou intolerância a algum dos componentes, algum dos ingredientes aí dos BCAAs, têm que, claro, evitar o seu consumo. Indivíduos com problemas renais, eles devem consultar o seu médico antes de consumir um BCAA ou qualquer suplemento. Não significa que quem tem uma alteração, um problema renal, não vai poder consumir. Mas é bom avaliar para o seu médico antes de iniciar esse processo. A eficácia dos BCAAs tem sido amplamente estudada. Os resultados são muito confusos, são mistos, não chegam num consenso. Ninguém diria! Eles definitivamente têm um papel na melhoria do desempenho, da recuperação e do crescimento muscular. Mas isso vai variar de pessoa para pessoa. Aham, sim. É importante a gente lembrar que a dieta geral e a qualidade do treinamento vão influenciar muito mais nos resultados do que uma simples suplementação ou um detalhezinho ali de alimentação. Muito embora possa existir sim um resultado, e quando analisado, a sua suplementação visando apenas a melhora do processo de hipertrofia, da condição de treinamento e da recuperação, normalmente ela não se justifica. A obtenção das quantidades necessárias de BCAA normalmente é satisfatória quando a gente faz uma dieta norma ou hiperproteica. Se você olhar no rótulo do whey que você toma, você vai ver que já tem uma quantidade suficientemente adequada de BCAA numa dose de whey. Se eu uso como suplemento, ele vai fazer sentido, talvez, em pessoas que têm uma dieta com baixa ingesta proteica, uma dieta hipoproteica. Muitos estudos científicos têm examinado os efeitos dos BCAAs. Alguns mostram benefícios claros, enquanto outros vão ter resultados menos conclusivos. Pesquisa, ela sugere que os BCAAs são mais eficientes quando tomados antes ou durante o exercício, pois eles podem ajudar a prevenir uma fadiga central e melhorar o desempenho durante a ação esportiva. Mas, novamente, em atletas, indivíduos com alta ingesta proteica, não se tem uma confirmação da eficácia da sua suplementação. Mesmo porque, a gente sabe, esses indivíduos tendem a suplementar diversas coisas, às vezes usar outras coisas, outros recursos hermogênicos, e aí acaba ficando difícil colocar justamente na conta do BCAA. A relação custo-benefício do BCAA vai variar muito, dependendo da marca, da necessidade individual, da condição econômica de cada um. Para algumas pessoas, os benefícios superam o custo, especialmente quando utilizado, é visando uma melhora do desempenho. No entanto, outras pessoas vão achar que obter esses aminoácidos essenciais, através simplesmente da dieta, de uma alimentação balanceada adequada, acaba sendo uma opção muito mais inteligente economicamente. Na maioria das vezes, vai se tratar de um suplemento que, teoricamente, tecnicamente, oferece menos do que ele custa, e tem um valor muito mais alto do que aquilo que ele vai te prover de resultado. Mas nada impede você de comprar o seu para tomar e dormir no seu treino, se isso te agrada, se isso te faz bem. Existem maneiras mais eficazes e mais baratas de se atingir a necessidade diária desses aminoácidos. Mas isso não impede de você seguir fazendo aquilo que você sente que te faz melhor. A gente nunca pode esquecer do poder do efeito placebo. Então, os BCAAs são uma ferramenta valiosa para muitos atletas, muitos entusiastas da musculação, da hipertrofia, que buscam melhorar o seu desempenho, acelerar a sua recuperação e estimular o seu crescimento muscular. No entanto, é importante a gente lembrar e frisar que o BCAA não vai ser uma solução mágica. Então, você tem que utilizar ele associando aí a um treinamento adequado e uma dieta bem planejada. Sempre consulte um profissional de saúde, seja nutricionista, seja um médico do esporte, antes de começar qualquer tipo de suplementação, especialmente se você tiver alguma condição médica pré-existente. A utilização desse suplemento não vai ser o pulo do gato que faltava aí para você chegar no shape dos seus sonhos. Mas, em um plano bem estruturado, com certeza ele vai ter o seu valor. E valor é o que normalmente não faz ele valer a pena ser utilizado. Mas o dinheiro é seu. Se isso te faz bem, se isso te deixa mais animado, mais motivado, você sente que está tendo mais resultados, quem sou eu que eu te impedir de usar alguma coisa? Se esse vídeo serviu para te esclarecer alguma dúvida, fazer você entender melhor um tema que você já conhecia, clica no gostei, isso ajuda demais na divulgação do vídeo. Manda esse vídeo também para aquele seu tio que jura que ficou daquele tamanho, só porque ele tomava um BCAA líquido com sabor de óleo de carburador de opala. E caso você tenha interesse em outros temas, comenta aqui embaixo sobre um assunto que você gostaria que a gente falasse ou me manda uma mensagem nas redes sociais. E para não perder nenhum vídeo que a gente lançar, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho certeza que se esse vídeo não for interessante para você, algum vídeo próximo com certeza vai ser. É isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho